Amanhã cedo voltaremos à carga. A essas horas, a Dalila já encheu a cabeça do marido. Ele vai contar onde está o Rafael, nem que seja para acalmar a mulher. Acha que ela ficou tão preocupada assim, mamãe? Ela foi pobre, viveu na pensão, sempre foi ambiciosa. Casou bem com um rapaz que, por sorte, é neto de um fazendeiro rico. Você acha que ela quer pôr tudo a perder? Ela vai fazer o marido contar. Ainda bem. Chamarei a polícia e trago meu Rafael de volta. Ai, mamãe. Estou com tantas saudades do Rafael. Eu também. Eu morro de saudade do Rafael. Mas o Kiago, a Cristina, perdeu toda a noção da realidade. O que ela quis dizer com saudades do Rafael. Será que ela não tem a noção de que? Céus. Eu vou ter que fazer tudo sozinha. Ivan? Me beija, Cristina. Beija. Você não sabe como eu desejo um beijo seu. Vai embora, Eduardo. Vai embora agora. Você está com ódio de mim. O que espera que eu sinta? Você me trancou numa casa de saúde. E só não me mandou de volta pra lá porque o doutor Julián impediu. Agora diz que não consegue ser meu marido. Eduardo. Eu é que sou a doente. Eu é que sou a doida. É que não consigo controlar minhas emoções. Você não. Você é o normal. Não, não. Eu que sou confuso. Eu que não sei o que quero. Não sabe. Às vezes eu penso que eu tenho medo de te amar. Te amar e ter que enfrentar os seus problemas. Essas vozes. Se o fardo é tão grande assim, me deixa agora. Não. Eu não posso. Pode sim. Eduardo, eu sou fraca. Eu ouço vozes. O mundo pra mim é uma mistura de realidade e fantasia. Mas eu sei o que eu sinto. Eu sei que eu amo você. E se eu te pedir mais uma chance? Mais uma chance? Pra você olhar pra mim com os olhos de piedade? Pra você ter pena de mim? Eu estou farta da sua piedade. E se eu tentar ser seu marido? Você quer? Você quer ser meu marido? Eu... Eduardo. Não tem talvez. É sim ou não. Pela última vez. Quando eu estou longe, eu penso, reflito e acho a carga pesada demais, mas... Mas quando estou aqui com você... Com teu olhar... Com tua boca... Tudo isso fica acima das minhas dúvidas. Teus olhos são os meus. Tua boca na minha. Eu não quero te pedir. Suma daqui. Fique longe de mim. Eu atravessei a escuridão. Vem. Eu quero você. Você não tem mais corpo, Muto. Mas eu tenho desejo. Sai! Socorro! Sai! Sai! Me deixa! Sai! Sai! Mas o que está acontecendo? Sai! Sai!